Galera, antes do vídeo começar, gostaria de anunciar pra vocês que lançou a loja de camisas do canal. Olha aí. Eu avisei quem lançar hoje, então lançou. Tem quatro estampas da hora aqui. Tem a do... Esse aqui, do JVNQ. No balde. No balde. É a camisa azul no balde. É essa minha no balde. Eu achei muito da hora, porque eu tô descansando na praia. Olha que... Ó esse cara ficou bonito, hein? É o cara bonito, hein? Ó, olha aqui, ó. Olha pra ver. Aí, ó, aqui no balde. Ficou legal essa camisa. Lançou também a Deandere. Olha aí, muita gente fedia. O JVNQ trouxe. Tem aqui... Eu vou mostrar esse cara. Esse cara é bonito. Olha esse cara aqui, ó. Camisa do Deandere. Olha que bonita. A estampa ficou. Olha a vez que não ficou bonito, galera. Olha aí. Tem todos os personagens da série. Tipo, pelo menos os principais, né? Não tem, tipo, cinegrafista. Mas tem lá. Tem o Ruben. Tem o Lobisomem. Tem eu, a Livinha. Tem todo mundo. Tem a... A Deandere ali. Tem até a Deandere. Bom, temos também a do JV Herói. Que é o JVNQ salvando o mundo. Que é uma muito importante, né? Carrega. 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 Olha aqui, JV Herói. JV Herói. JV. JV. JV Herói. Salvando a Livinha. Mais uma aventura dele. Tem também a camisa de Luke Block. Olha aí. Acharam que não ia ter, ó. Olha aí. A camisa de Luke Block. Tem um moquês em cima de duas ilhas. Ela me zoando e eu... Bravo. Tô zoando, mas tá... Achei da hora, galera. Também tem uns quadros. Pra quem quiser comprar os quadros. Lançaram uns quadros. O poster, né? O poster com moldura. Que você pode colocar na parede do seu quarto. Em vários lugares legais. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixe seu like também. Vai ter um vídeo agora, né? Vai lançar um vídeo agora. Assiste o vídeo. E compra a camisa também. Comprar minha visa. Então é isso, galera. Valeu. Beijos. E a Livestreamer, acho que começa a semana. É, compra a camisa aí, galera. Tá da hora aí. Tem um desconto ali, ó. Tem um desconto ali, tá? Comprar lá. Vai. E aí, galera. Beleza. Quer também ser o meu pessoal pra mais um vídeo de Luke Block, galera. E hoje eu tô com a Monkaze. E aí, Monkaze. Dá um bom dia. Dá um bom dia pra galera. Boa tarde. Vou dar um bom dia não. Só porque você me chocou. Dá boa tarde, então. Porque boa tarde é algo, galera. Boa noite. 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 Tudo bem, Monkaze. Tem muito bicho aqui. Ó, um Red Dalek. Dalek é tipo... O vilão, o arco inimigo do Doctor Who. Ah, não. Meu Deus, tá bom, Monkaze? Tá bom? Eu tô na ilha, hein? Agora foi. Seguinte, Monkaze. Tem umas bedrocks aqui. Oh, ele é um capacete. Oh, deve ter muita referência da série. E faz três anos que eu não vejo a série. Então, tem muita referência que eu não devo saber qual... Oh... Esse foi seu máximo. Esse aqui foi meu máximo. Oh, comida. Que isso? É carne normal. Pra mim, é uma coisa da série. Mas tudo bem. Ô, Monkaze. Tá vendo? Tá muito destruído, né? Tá caindo minério do céu. Tá chovendo minério. Tá chovendo minério, galera. Tá chovendo dinheiro, galera. Seu máximo é quebrar essa bedrocks aqui, Monkaze. Não tem onde editar aqui. Mentira. Tem sim. Tem mesmo. Olha aí, JVNK. Eu sou um profissional. Cheguei. Fui primeiro. Eita. A Monkaze é muito lenta. A Monkaze é muito lenta. Pronto, galera. Eu organizei a ilha. Por que ele tem uns raios nesse Lucky Block? Uns raios? Que raios? Hã? Caiu na The Star. Que isso? O sétimo Doctor. Pra vocês que não sabem o que, são vários Doctors na série inteira e tal. E é uma boa jogada pra eles tocarem de personagem os atores principais. Não, ele não é médico. É o nome dele. Meu Deus, é quanto dinheiro caindo no céu, velho? Quem disse que não choveu dinheiro, cara? Quem foi que falou que não choveu dinheiro? Nada pode me fazer sentir melhor. Ah, um bom. Apareceu no chat. Um bom. Que isso? Joga fora, joga fora. Boa Monkaze. A gente tá jogando bem hoje, hein? Opa, joga fora, joga fora. O que é esse Superman aqui? O Superman é um vilão também da série, que é tipo uns robôs que querem destruir o mundo. Um Dalek. É, vamos dizer assim, tipo... Um robô que bota na cabeça dos humanos e os humanos viram um robô. É louco. Opa, o que? O que aconteceu? Nada de importante. O que é, velho? Isso é meu. Você roubou. O que é? O que é isso? Devolvi, devolvi. Valeu, já tem. Dá, diamante aí. O que é essa galinha me seguindo aqui? Oh, o que é isso? O que é isso? Galiframe, trader. Eu fui bater nele. Você entrou na frente. Desculpa. Eu era inocente em todo momento. Um poço. Dinheiro. Tá, você tá com o chat ativo? Tô com o chat ativo. Vai aparecer. Você nunca vai ter tantas decorações da Tardes. Tardes é a máquina do tempo dele, que é o... Eu vou esperar você sentir. Sentir o quê? Você bate muito longe. Isso é injusto. O quê? Só sentir. Gostou da minha espada? Não. Segura ela. Porque ela não pode te proteger. Opa! Vamos tomar poções, Mukase. Vamos lá. Toma aí. O pessoal vai me dar as boas? Não. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Vou dar as boas agora. Vai, Mukase. Um monte de boa. Vai, vai, vai. Vai, Jotê. Me dá boa. Me dá boa. É, vem um monte de coisa. Meu Deus, vem o full iron pra mim aqui. Vem uma flecha, mas eu tô com flecha boa. Oh, eu tô com efeito de poção. Eu tô, eu tô, eu tô no arredo. Eu tô dois minutos aqui com efeito de poção. Você me deu, você me deu cinco minutos de poison. Cinco, é cinco minutos? É. Pronto, estou curado. Eu te odeio. Na verdade, eu menti. Era um 30 segundos. Ah, menti. Se cura aí. Não. Tá curado agora, Mukase. Parabéns. Eu não consegui quebrar não, Mukase. Por quê? Ah, eu consegui. Olha aí. Meu filho. Ai, meu Deus. Meu filho sumiu. Ô, diamante, Mukase. Boa, boa. Ô, Jotê. É. O quê? O quê que eu tô acontecendo? Meu Deus, sai daí. Vai dar ruim isso aí. Tô vendo o jeito. Eu não consegui quebrar bloco. Vai conseguir. Os bichos saíram. Meu Deus, tobe o baú. Tobe o baú. Do que adiantou, né? Do que adiantou? Olha, eu não que o bloco. Cem por cento de sorte. Olha aí. Três, dois, um. Não foi nada. Ah, não, galera. É cinco por cento. Era cinco por cento de sorte. É, né? Por que não veio nada? Fiquei tão triste, não vi nada. Meu Deus, eu tô pegando o item no criativo sem querer. Meu Deus, isso vai explodir todo mundo. Ainda bem que eu já caí. Bom, pessoal, voltamos. A ilha tá um pouco quebrada. Tá um pouco quebrada, Mô? Não, a gente já fez uma ilha. Ah, verdade. A gente já fez a ilha sumir já, assim. Só porra, eu não vi. Como é? Você foi explodido por um socorro. Socorro, eu não corri. A única coisa que eu não vi foi correr. Eu acho legal que tem as estruturas de volta a hora lá embaixo. Ô, pega lá a estrutura, Mô. Não, a gente nunca explorou essas estruturas. Ô, vai lá. Tem as estruturas aqui fora, né? Vamos fazer um especial. Estruturas, Luke Block Challenge. Opa, ele é o Luke Block. Galera, eu confundo demais. É porque quando o vídeo tá ruim, eu penso no Luke Block Challenge. Tô zoando. Tá ruim, tá ruim. Taca a Monkaze. Ô, Drupal, flecha. Cadê a flecha? Peguei. Vem o Caetou. Deixa eu te achar. Aparece aí. Bota a cara aí. Você nunca me achará. Não viva. É, porque você se montou. Como é que foi aí? Ok. Achei. Eu acho que eu achei, hein, galera. Eu achei uma flecha pro arco, deixa eu ver. Oi. Oi, Mô. Ai, pegou de cima. O que é isso? Quebrou o vizinho? Quebrou o vizinho? Brinca comigo. Brinca comigo. Foi o arco. Foi o arco. Mata esse bicho, mata esse bicho, mata esse bicho. Mata ele, Jotinha. Matei, galera. Boa. Eu gostei desse arco, hein. Esse arco é um dos melhores arcos que você tem. Assim. Tem arco que legal, né? Eu vou quebrar aqui, por favor. Deixa eu me concentrar aqui, pô. Opa. Para. Eu quis testar o arco. Ah, desculpa. Não teste em mim. Ué, eu vou testar em quem? Teste no zumbi que parecia aí. Ai, quebrei. Teste no zumbi, aí eu testando no zumbi. E aí, beleza. Você não matou, né? Não, não. Foi o zumbi. Ah, foi o zumbi. Ah, foi ele. Matou, boa. Obrigado, amor. Foi, foi. Você me salvou, hein. Salvei, velho. Pensei que nunca mais ia me salvar. Tô uma grande amiga, Jotinho. Ô, dá um pouco espaço. Dá espaço pra mim, hein, irmão. Você já testou esse arco, ó. Eu testei o arco, testei o arco. Tem que ter muita flecha, né? Porque jogar um monte de item fora, eu tô cheio de item. Eu tô duplicando meus itens. Que isso, velho? Jotinho, socorro, pera, meu irmão. Jotinho, me ajuda. Irmão, velho. Cadê tu? Aqui, aqui atrás. Ai, meu Deus. Alguém não tapa em mim. Pera, tô voltando. Tô com a maior pressa possível. Oi, irmão. Socorro, Jotinho, me ajuda. Vixi. Eu vou te ajudar. Eita. Parece que eu já gostava do vídeo. Gostou, deixa o seu like aí embaixo. E aí, eu não vou colocar no canal. Eu não quei destruir umas partes aqui, eu destruí outras. Isso foi um lookblock imparcial dessa vez. Ninguém destruiu tudo sozinho. Isso é bom, isso é bom. Mas então é isso, galera. Valeu, beijos e até. Valeu, beijos. Valeu, beijos. Valeu, beijos.